Vamos falar agora então do Campo Futuro, um projeto realizado pela CNA e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, onde os custos de produção e de atividades agropecuárias são levantados, viu? E isso ajuda e muito o nosso produtor brasileiro. Vamos saber então como foi o processo neste ano, porque eu vou conversar agora com o Thiago Rodrigues, que é assessor técnico da CNA. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, Thiago. Nossa senhora, boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Vamos então a esses resultados do levantamento deste ano, nas diferentes regiões pesquisadas. Fala pra gente então. Bom, o projeto Campo Futuro é uma iniciativa do sistema CNA, que tem uma abrangência muito grande no setor agropecuário pelo país hoje. Se a gente pegar só os dados de 2023, nós visitamos mais de 115 municípios em 23 estados brasileiros, fazendo 132 levantamentos de custos de produção. Então, isso dá um pouco da ideia, pra quem tá acompanhando a gente aqui, de como a capilaridade do sistema CNA ajuda a gente a obter dados reais, dados representativos do setor produtivo, pra gente aqui defender políticas públicas, trabalhar em prol do produtor. É um projeto que conta com o suporte das federações de agricultura de cada estado, com os sindicatos rurais, porque são eles que vão fazer a ponte entre o produtor e a CNA aqui, e a base nossa de manutenção de todo o sistema vem daí. Então, a gente consegue, através desses números, trabalhar um pouco a realidade do setor produtivo, entender quais são as dores do produtor e aí sim trabalhar em prol dele. Pois é, né, Tiago, entender quais as dores do nosso produtor brasileiro. Você falou, visita aí 115 municípios, não é? 132 levantamentos. O recorte é grande, né? Grãos, cana-de-açúcar, café, cacau. A avicultura, a gente fala também de suinocultura. Vamos também pra aquicultura, não é? E pecuária de corte e de leite. Fala pra gente, então, dessas dores aí. O que vocês notaram que influenciou nesse resultado aí? O que o nosso produtor está tomando pra melhorar, então, as condições do campo? Simona, esse ano foi um ano bem complicado pro setor, quando a gente fala especificamente de margem, né? Aí, tanto pra área agrícola como pra área pecuária, os produtores sofreram bastante porque foi um ano de reversão no ciclo de preço, então, a gente teve uma retração muito significativa aí nos preços dos principais produtos agropecuários, né? Que diga aí soja, milho, próprio boi, o leite. Então, isso pressionou demais o produtor, que viu, por outro lado, o movimento de retração de custo, que seria algo satisfatório num primeiro momento, não acompanhar o movimento de queda dos preços. Então, isso pressionou as margens, né? Nós estamos falando pra um setor especificamente de grãos aí, onde, além dessa questão de redução de preço, custo ainda não acompanhando esse movimento total, sofreu com problemas climáticos, né? Então, se a gente pegar milho e soja aí, algumas regiões foram bastante afetadas, principalmente aí no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, onde a gente viu realmente esse impacto em produtividade, que aí, somado ao fator de que o custo não baixou tanto e o preço, porventura, estava bem menor do que na safra passada, espremeu demais as margens, né? Nós estamos falando aí num cenário de, por exemplo, se a gente pegar a média das pesquisas realizadas pra soja, uma média de uma margem 68% menor pra safra 22, 23, do que aquela média obtida nos mesmos levantamentos lá pra safra 21, 22. Então, isso refletiu um pouco no cenário do produtor, no planejamento dele, né? Pra pecuária, isso também é uma forte influência desse movimento contrário de preço, né? A gente pega aí o meio do ano, né? Com a rouba do boi bastante pressionada, veio reagir agora só no finalzinho. Então, o produtor que estava ainda com estoque de insumo comprado há dois, um ano atrás, isso foi bastante significativo com relação à margem que ele obteve com a atividade, né? Porque ele carregou esse preço de insumo um pouco maior aí ao longo do ano e, na hora de converter isso em produto, mesmo tendo uma produtividade um pouco melhor aí do que foi no ano passado, ele não conseguiu obter os melhores resultados porque ele não conseguiu o preço favorável nesse momento. Pois é, né? Tiago, esses resultados aí vão amparar o produtor em suas decisões, não é? Aumentar também a eficiência no campo com todas essas análises de mercado que vocês obtiveram ao longo desse percurso aí, não é? Como é que foi em relação, quando a gente fala na utilização de bioinsumos e também o controle biológico em culturas agrícolas? É, esse é um mercado que vem crescendo bastante, né? Principalmente aí, se a gente imaginar o cenário de produção de soja hoje, milho, enfim, são alternativas, são ofertas tecnológicas que, perdão, o setor tem assumido bastante, né? É um movimento crescente, a gente vem de um momento muito pressionado e tanto por questões de controle maior aí a nível ambiental como até uma pressão de preço no mercado de defensivos, isso tem estimulado o produtor a procurar novas alternativas. E o controle biológico, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que tem agregado valor, né? Tanto do ponto de vista aí de trabalhar com um nível de insumos ou de defensivo aí um pouco menor, né? Tem promovido ganhos de produtividade, né? O melhor condicionamento, o melhor tratamento de semente aí, principalmente repercutindo lá na produtividade da soja, enfim. É um mercado que está com bastante, vamos dizer assim, bastante crescimento, né? E a expectativa para 2024 é que ele se mantenha aquecido. Falou aí em relação ao clima, né? Que a gente viu acontecendo aí seca, né? Seca atingindo algumas regiões e no sul muita chuva também. Gestão de risco, o que você pode trazer, o que foi avaliado aí no projeto? É, esse é um ponto fundamental. A gente sempre fala com o produtor nesse sentido, né? De que a melhor alternativa para esses momentos de instabilidade, tanto seja de clima como de mercado, é fazer uma boa gestão de risco, né? E para isso ele tem algumas ferramentas, né? Pensando sempre em qual margem ele quer obter com atividade, né? Para decidir o melhor momento de comercialização, o melhor momento de travar preço, qual a estratégia para travamento de preço, quanto da sua produção você vai travar com relação a esse preço, tendo em vista esse direcionador que é a margem da atividade, né? Então, esse ano é um ano bastante desafiador, né? A gente já pode falar aí com perspectiva para 23, 24, justamente nesse sentido, porque como a gente tinha um efeito climático muito concentrado no sul ano passado, esse ano meio que generalizou, né? Com a chegada do El Ninho. É uma pauta recorrente da CNA, a questão do seguro rural, que é uma das melhores ferramentas hoje de mitigação de risco no campo, né? A gente tem pleiteando aí há dois anos seguidos a subvenção aí de 3 bilhões para o seguro rural, né? Fato que não se está se consumando, isso preocupa, tendo em vista tanto as possibilidades que a gente tem hoje já anunciadas de perda de produtividade, né? Com a questão de muitas áreas aí que plantaram no seco e não choveu, né? Tiveram que fazer replantio. Isso, sem dúvida nenhuma, vai afetar a produtividade, porque pegam a janela de plantio diferente, pegam a janela de colheita diferente e tudo isso vai impactar. Então, se o produtor tiver como estratégia aí, pensando nesse momento certo de comercializar, no momento certo de fazer aquisição do insumo, trabalhar as ferramentas hoje que ele tem para a gestão de risco propriamente dita, que o mercado futuro te oferece, enfim, para algumas atividades, é claro, né? Ele pode controlar melhor, né? E tendo o amparo do seguro rural aí é algo que, para ele, fecha um pacote aí para trazer mais segurança no planejamento da safra dele. Para a gente encerrar aqui o projeto Campo Futuro para o ano que vem, o levantamento começa quando, Tiago? A expectativa do ano que vem é fazer 141 levantamentos de curso de produção, né? A gente está trabalhando para começar a partir de março, né? Com a equipe a campo, fazendo esse corpo a corpo, vamos dizer assim, com os produtores. Vai depender bastante também de como é que vai a janela de plantio dessa safra vai influenciar, né? Porque a gente normalmente vai estar nas regiões levantando o custo da última safra, então pode ser que esse atraso no plantio, esse atraso gerado aí pelos efeitos climáticos influencie um pouco, mas o projeto está aí, está de pé e o ano que vem a gente está animado aí para fazer esses levantamentos num momento crucial, né? Porque aí é realmente entender qual foi o impacto do clima no bolso do produtor no final da safra. É verdade, a gente aqui do AgroMais vai continuar acompanhando esse projeto aí, ainda mais que a Conab, né? O Tiago reviu aí a produção de grãos para a safra 23, 24. Vamos seguindo acompanhando o projeto. Conversei com o Tiago Rodrigues, que é assessor técnico da CNA mais uma vez. Muito obrigada pela tua participação aqui. Uma boa quarta-feira para você, viu? E até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Simone. Até uma próxima. Até uma próxima. Até uma próxima.